o alô estimados internautas sejam bem-vindos ao nosso canal nós vamos discutir hoje um tema muito interessante se chama sociedade do cansaço uma análise e uma reflexão a partir de um filósofo chamado Byang Shuhang ele é sul-coreano mas fez seus estudos na Alemanha e escreveu diversos livros sobre esse tema da sociedade pós-moderna sociedade do cansaço pela qual eu tenho o prazer de apresentar para vocês esse autor Byang Shuhang e vou também apresentar algumas ideias que ele traz para nós não tenho tempo estou muito ocupado ao mesmo tempo estou muito cansado bom essas são frases que costumamos ouvir no cotidiano e com certa frequência frases típicas de uma sociedade de multitarefas onde somos exigidos a fazer mil coisas ao mesmo tempo podemos chamar também esta sociedade de sociedade do desempenho ou também uma sociedade da alta performance como também já chamava o filósofo francês Ligue Ferri a sociedade da alta performance em todas as ações eu devo ser bom como se fosse possível a gente ser um bom pai uma boa mãe de família um bom profissional na empresa ou no meu ambiente no meu ofício particular o trabalho começa cedo e termina tarde nos nossos dias ainda de madrugada nós acordamos mensagens para nossa higiene pessoal café quem sabe academia antes do trabalho e respondemos e-mails checamos o whatsapp e damos satisfações para os nossos diferentes grupos que se ali se apresentam dando bom dias ou passando mensagens para a gente mensagem muitas vezes de otimismo as crianças foram deixadas deixadas no colégio e o dia será corrido pois as tarefas tendem sempre a se acumular no nosso dia a dia nas últimas semanas nem se fala o dia passou rápido pois foram feitas mil atividades a tardinha chega e com sorte consigo voltar para casa no horário normal normal se o trânsito ajudar a noite se estende até altas horas com mais atividades vamos dormir e dormimos mal e dormimos pouco frente a esse corre corre frenético do dia a dia o pensador sul-coreano que nasceu no ano de 1959 a cunhão esse termo sociedade do cansaço e ele discute a vários livros tendo como pano de fundo essa mensagem apresenta características básicas de uma sociedade doentia sim sobre uma violência do excesso de positividade que nos obriga a sermos felizes o tempo todo a sociedade pós-moderna criou o homem depressivo o homem labors que explora a si mesmo em outras palavras somos inimigos não dos outros mas de nós mesmos a depressão advém do cansaço de um homem que não sabe dizer não de uma sociedade que diz que tudo é possível até mesmo levar trabalho para casa trabalhamos mais para consumir mais e ao consumir mais temos que trabalhar mais e o círculo vicioso se fecha consumimos mais na tentativa de sermos mais felizes como se isso fosse possível a moda do momento é todos somos empreendedores todos somos coach todos somos treinadores temo que logo logo faltará pessoas para serem treinadas o paradigma anterior vigente até o século passado tinha como base a sociedade disciplinária pela qual o filósofo o filósofo focou trabalhava que era amparada na violência e também no castigo o inimigo não está fora agora mas vive dentro de cada um de nós segundo ele o adentramento do homem gera enfermidades neurológicas como os tda que são transtornos de déficit de atenção e hiperatividade depressão bipolaridade estresse e cansaço são as características desse homem do cansaço passamos então de uma sociedade disciplinária para uma sociedade do controle controle pelo rendimento aliás somos obrigados a render e se não rendemos nos culpamos a sociedade do rendimento a que nós estamos vivendo hoje é a sociedade da positividade yes we can diferentemente da sociedade disciplinária que era uma sociedade do não passamos para uma sociedade do sim que gera depressivos e também gera fracassados eu sou meu próprio chefe sendo meu próprio chefe eu posso me explorar a mim mesmo sou não o dono de mim mas o escravo de mim mesmo e auto exploro a sociedade do desempenho é uma sociedade que impulsiona o excesso de estímulos nas diferentes áreas instigando ao mesmo tempo a intolerância a um certo vazio por isso temos dificuldades uma palavra que ele trabalha muito que é a questão da contemplação contemplar significa fixar o olhar alguém algo ou a si mesmo com encantamento e com admiração como diz então biang churran o excesso da elevação do desempenho leva a um infarto mas não um infarto físico um infarto espiritual um infarto da alma como podemos reverter essa situação diz o pensador que devemos recuperar a capacidade de ouvir a virtude de aborrecer-se também temos isso e minimizar esta certa positividade da vida a nega a negatividade às vezes faz bem e a contemplação nos torna livres verdadeiramente uma dica então de leitura o nosso filósofo sul-coreano biang churran sociedade do cansaço até uma outra oportunidade e aí